Fala pessoas, e aí tudo certo? Aqui é o professor Andrei Tubarão, professor de biologia desse canal Biologia com Tubarão, e é um prazer estar te recebendo aqui no meu cardume, tá? E vamos fazer assim, é a tua primeira vez aqui no cardume, então me ajuda, se inscreve aí no canal, dá um like aí nesse vídeo, compartilha esse canal com os amigos, porque assim, quanto mais gente vocês trazem pra esse cardume, pra esse canal, mais forte ele fica, e ele ficando mais forte eu vou conseguir gravar mais aulas como essa, pra ajudar mais pessoas como você, e assim, hoje é um dia especial, porque é um dia de revisão, é um dia de resolução de questão, e vamos ver o que essa questão tá trazendo, preste atenção, o tratamento de esgoto é fundamental para se evitar a transmissão de doenças, um litro de esgoto não tratado pode conter até 20 bilhões de seres procariontes, muitos deles patogênicos para o ser humano, como é o caso dos causadores do cólera e da febre tifoide, então assim, quando você pega isso aí numa prova escrita, a primeira coisa que vai ter que fazer é sublinhar logo essa coisa de seres procariontes, porque quando você diz que um ser vivo é procarionte, é porque esse ser vivo, ele não tem a membrana nuclear chamada de carioteca, e lembrem que essa membrana nuclear chamada de carioteca, ela separa o conteúdo do núcleo do conteúdo citoplasmático, mas se esse indivíduo não tem a carioteca, tudo é misturado, o conteúdo nuclear fica todo misturado no citoplasmático, todo, tá? E quando você fala de ser procarionte, seres procariontes só podem ser três tipos de seres vivos, ou vão ser as arqueobactérias, ou vão ser as bactérias, ou vão ser as cienobactérias ou águas azuis, a gente não pode esquecer, arqueobactéria, bactéria ou cienobactérias ou águas azuis, sendo que ele disse, ele deu exemplo de doenças, o cólera e a febre tifoide, o cólera e a febre tifoide são duas bacterioses, são duas doenças causadas por bactérias, aí a gente faz assim, vê, em uma análise laboratorial, a água é considerada de boa qualidade se apresentar menos de dez tipos de coliformes e menos de mil procariontes de outros tipos por litro d'água. De acordo com o texto e conhecimento sobre o tema, os seres patogênicos citados, ele quer os patogênicos, patogênicos a gente já sabe que é bactéria, então vamos lá, letra A, são parasitas intracelulares obrigatórios, olha, pro cara ser parasita intracelular obrigatório, ele nem ser vivo ele vai ser, porque ele não tem célula, e a gente sabe que todo procarionte é unicelular, todo procarionte tem uma célula, e os parasitas intracelulares obrigatórios são os vírus, vírus não é bactéria, vírus não é nem ser vivo, porque vírus não tem célula, por isso que ele tem que entrar dentro de uma célula, pra parasitar o maquinário dessa célula pra poder se multiplicar, então por mais que eu tenha uma bactéria parasita, mas o parasitismo da bactéria não é um parasitismo intracelular como do vírus, porque a bactéria, ela tem o seu próprio maquinário celular, o danado vírus não tem, por isso que eles são parasitas intracelulares obrigatórios, então letra A, corta, letra B, são formados por capsílio proteico e DNA, olha, capsílio proteico, como o nome já tá dizendo, é uma cápsula formada de proteínas e cada proteína é chamada de capsômero, tá, o capsílio é o todo, os capsômeros são as proteínas que formam o capsílio, beleza, e um DNA dentro, então não tem célula, olha, se você só tem um capsílio e um DNA, que também pode ser RNA, isso não é bactéria, isso é vírus, vírus é a celular, e lembrem que a junção do capsílio com o material genético, que é DNA ou RNA, os vírus não tem dois, por mais que você tenha uma exceção, mas não virou regra, tá, lembre que o vírus ele é ou de DNA ou de RNA, então quando você tem um capsílio com o danado do material genético dentro, aquilo a gente chama de núcleo capsílio, tá, e olha, vírus não tem dois tipos de material genético, ou é DNA ou RNA, eu sei que tem exceção, mas não mudou a regra, tá, então corta a letra B, letra C, pode possuir RNA como material genético, eu acabei de falar, quem é que pode possuir RNA como material genético, o danado do vírus, porque olha, como bactéria, ela tem uma célula, por mais que seja procarionto, mas vai ter DNA, vai ter RNA, vai ter ribossomo, e essas estruturas celulares o vírus não tem, porque o vírus nem célula tem, então letra C é vírus, corta, letra D, possui parede de peptidoglicano, opa, a danada da parede celular, a danada da parede celular é um revestimento externo à membrana plasmática, e bactérias tem parede celular, tem esse revestimento externo, e o revestimento externo da bactéria é de peptidoglicano, sim, é dessa glicoproteína que a gente chama de peptidoglicano, claro, é só bactéria que tem parede celular, não, mas parede celular de peptidoglicano, só bactéria, tá, por exemplo, a do fungo é de quitina, a das algas, eu tenho algumas algas que é de celulose, a das plantas é de celulose, animal não tem parede celular, não tem parede, então, ó, o gabarito dessa questão só pode ser gabarito letra D, porque letra E, são incapazes de ter metabolismo próprio, olha, quem não tem metabolismo próprio é quem não tem célula, quem não tem maquinário, aí tem que ser um parasito obrigatório, é o vírus, o vírus é uma estrutura biológica que não tem metabolismo próprio, porque não tem célula, a bactéria tem uma célula, então tem metabolismo próprio, por isso que o gabarito dá questão gabarito letra D, uma ótima questão com um texto bom, tá, com um texto bom, que era um texto sobre bactéria, e você teria que lembrar de bactéria e vírus pra poder resolver essa questão, mas foi massa, tá, e assim, te ajudou, eu te ajudei a lembrar um monte de coisa agora, então ajuda o teu YouTube aí, se inscreve no canal, dá um like nesse vídeo, compartilha ele com os amigos, porque, ó, quanto mais vocês trazem pro cardume, mais gente pro cardume, mais forte ele fica, tá, e assim, e menino, menina, quero ver todo mundo aqui nas próximas, então, ó, beijo no coração de vocês, valeu! E aí E aí E aí E aí E aí E aí